Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Quem for renovar ou tirar a primeira carteira de habilitação, a partir desta segunda-feira, 1º de fevereiro, terá que pagar os valores mais altos. De acordo com o DETRAN-RS, o aumento nos preços se deve à correção da unidade padrão fiscal do Rio Grande do Sul, que teve crescimento de 10,71%. A UPF serve como indexador para corrigir taxas e tributos cobrados pelo Estado. Confira os novos valores para habilitações. Categoria A, R$ 1.621,32. Categoria B, R$ 1.959,02. Categoria AB, R$ 3.042,35. Para as renovações, os valores são condutores particulares, R$ 196,51. Condutores que exercem atividade remunerada, R$ 258,66. Condutores particulares acima de 65 anos, R$ 117,90. Condutores que exercem atividade remunerada acima de 65 anos, R$ 155,19. Condutores que exercem atividade remunerada acima de 39 anos, R$ 85,65. Condutores que exercem atividade remunerada acima de 65 anos, R$ 1.5. Condutores que exercem atividades remuneradas acima de uma escada de 65 anos, R$ 99,96. Condutores que exercem atitudes remuneradas acima de 70 anos, R$ 25,했다 bíblicamente rom 就是 R$ 206,00. Condutores que exercem ativos remuneradas acima de 65 anos, R$ 26, motivos que exercem atividades a base do empre vigência.